No caminho de volta, encontramos Eliovaldo Ferreira, mais conhecido como Carapanã, locutor oficial da rádio Caxirina Cuia. Ele e sua equipe levam gratuitamente música e diversão para as comunidades por onde passa. O quarto do canto do norte do Bradeiro será bem recebido aqui no Tepequeiro. Tudo é festa, festa, festa aqui na rádio Caxirina Cuia, tudo, tem, 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 tem de tudo. Porque nós temos o seu giro, o seu giro é daqui mesmo do Tepequeiro, da comunidade. Esse senhor bate um acorde sensacional. Seu giro, pode me tocar, o que você, todo o que você sente aqui, você toca todo o dia. Vamos lá para essa moçada aqui de Tepequeiro nos acompanhar. Seu giro, pode me tocar, o que você sente aqui. Seu giro, pode me tocar. Obrigado, povo de Roraima, obrigado, povo de Boa Vista, que vocês vêm de longe, vocês são nossos turistas, vocês são a alegria de nós aqui em cima do Tepequeiro. Obrigado, rádio Caxirina Cuia, com Carapanã, este garotinho da moda, xará.